Mini sanduíche com creme de manga, peito de peru e gengibre. Para este sanduíche diferente, você precisa de Meia manga picada Meia xícara de maionese relmas de leite Meia colher de gengibre fresco Um pepino japonês Seis fatias de peito de peru Um radíquio pequeno O meio pede alface roxa Oito mini pães franceses Sal e pimenta do reino Para começar, descasque o gengibre e rale Corte o pepino japonês em rodelas, o mais fino possível Em uma tigela, coloque a manga e amasse até fazer um purê Junte a maionese e o gengibre Tempere com sal e pimenta do reino Misture bem e reserve Corte os pães e espalhe um pouco do recheio Coloque uma folha pequena de radíquio Um pouco de peito de peru As rodelas de pepino japonês E ponha em uma travessa Não se assuste com a mistura de sabores Este sanduíche é exótico e delicioso Experimente! Música 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 Música